E olá, louros! Aqui tá falando, eu tô de Blank, e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje, a gente tá na nossa série Minecraft 1 Bloco! Tudo mesmo, pessoal, que vocês ouviram Minecraft 1 Bloco! Hoje, a gente vai terminar a Mob Trap, mano! Hoje sim, hoje vai, vocês vão ver, hoje vai, mano! Na moral, eu não aguento mais trabalhar nela! Não vou me enrolar não, né, velho? Já vamos chegar aqui... Ah, e como vocês puderam ver, tenho certeza que vocês viram isso, eu tô com dois pecs de pedra, mano! Como assim você tá com dois pecs de pedra, velho? Sim, eu tô com dois pecs de pedra, velho! Eu tava... eu não é mineradinho, ó, se é que vocês me entendem! É brincadeira, gente, eu tava minerando mesmo! Por mais que vocês não vão acreditar, ela tava mesmo! Já vamos tampando aqui, né, pessoal? Porque, pelo amor de Deus, velho! Eu quero terminar esse negócio logo! E eu só preciso tampar mesmo e puxar uns bloquinhos pra baixo? Então, bora fazer isso logo, né? A gente chegou na fase do deserto, né, velho? Que ela é muito legal, velho! Na moral, eu acho... Se eu não me engano, ela vem um baú de pirâmide, velho! Ou seja, pode vir item muito bom! Ou item muito ruim! Eita, tá anoitecendo! Deixa eu descer logo! Porque senão vai nascer os mob aqui, que eu sei! Já vi mob caindo daqui! Descer com segurança! Agora sim! Bom dia, pessoal! Vamos vir aqui e pegar mais pedra, né? Porque um pack é praticamente nada naquela mob trap E a gente vai precisar de mais! Tipo, muito mais mesmo! Porque eu quero descer bem ali, ó! Tá vendo onde tá esse pilar de terra? Eu quero tirar ele e colocar outro! Só que de pedra! Aí isso vai exigir mais, né? Vai exigir mais pedra! Ah, vá! É mesmo? Vai exigir mais pedra! E aí? É mesmo? Sim ! Eu peço nos meus vídeos, né, pra vocês deixarem um like Vocês sabem muito bem disso No outro, eu não pedi, velho Fui perceber isso só depois que eu não pedi pra vocês deixarem like Só no começo do vídeo que eu sempre faço isso Então, por favor, mano, vai lá naquele vídeo Vem nesse depois E deixa o seu like, por favor Se inscreva e compartilha se puder Isso ajuda para um caramba Ah, e também pra vocês, né Que eu sei que todo mundo aí Todo mundo, vocês mesmos, meus inscritos São todos preguiçosos Eu fiz uma playlist da nossa série Tá aí na descrição E também tá no card que tá aparecendo agora Então vocês aproveitem, velho Aproveitem mesmo Pronto, já consegui meu pack de novo Consegui um pack 11 Eu acho que dá, velho Pra tampar Pelo menos só pra tampar Bora lá ver se vai dar Ó, até rimou Por isso vocês não esperavam, né Ah, translei vocês Ué Tá, deixa eu vir aqui Tomar cuidado Aí Isso não foi cuidadoso da minha parte Mas tudo bem Bora vir aqui Tentar pelo menos tampar a mob trap Tá, deixa eu fazer outra picareta aqui Que por mais que eu já esteja com ali Eu sei que essa já vai quebrar fácil Então já vou quebrar aqui E como eu falei, velho Um pack não é nada pra essa mob trap Olha isso, velho Ainda tá faltando Eu acho que preciso de mais dois packs Pra pelo menos terminar ela Descer aqui com segurança Pronto Agora sim Deixa eu ir ali Olha, tem até umas pedras ali Que eu não peguei, velho Eu acho que foi por isso que deu tão pouco Quantas tem aqui? Sete Ah é, sete Já daria um bom também Vamos pegar mais aqui então Pronto Já peguei mais um pack de pedra E16 E vamos subir de novo, né, velho Beleza, velho Prontinho Chegamos aqui E eu nem sei, velho Se vai dar pra tampar com isso daqui Ah, pior Por isso que minhas picareta Acaba rápido, na moral Mano Mano Não deu ainda A qual é? E como não ficar com raiva disso, velho? Como? Como? Vou pegar até umas tochas também Porque vai que, né? Começa a spawnar com eu aqui Assim não dá Vamos descer com segurança Agora pegar mais pedra Música Música Pronto Vamos subir de novo Né, velho Porque, na moral Quero terminar isso logo Não, velho Ah, não, velho Qual é? Tinha um creeper aqui Ou seja A farm tá funcionando O que eu disse Eu tinha que colocar tocha aqui antes Ah, eu sou burro Pronto, velho Fiz até um escudo agora Depois dessa Eu sei que eu não deveria gastar ferro com isso Mas Ah, mano Qual é, velho? Eu tinha pegado um monte de pedra Tenho que ir lá em cima E iluminar tudo Ah, falando nisso Vou até pegar aqui Pra fazer tocha Porque eu tinha tocha no meu inventário, né? Mas um senhor creeper Quis me matar Ai, eu odeio creepers Senhor, eu odeio creepers Minha tocha Ah, velho Aranha maldita, mano Ah, morreu também Ainda bem Puxa burra do caramba Caramba Ah, qual é, velho? Eu perdi meu escudo Mas que porra é essa? Ah, velho Qual é, mano? Não aguento mais isso Ah, qual é A outra vez foi o creeper Agora foi a aranha Ah, não aguento mais isso Pelo amor de Deus Velho, na moral Se eu morrer agora Eu desisto Mano, se eu morrer agora Eu desisto dessa mob trap Na moral Olha isso Tô com um pack 28 de pedra Se eu perder isso, velho Ah, não Se eu perder isso Eu vou ficar com muita raiva Ah, cara Mas você não pegou isso daí Você Não fez nada disso daí Você não pegou essas pedras Você não fez essas picareta Ah, aham Não fiz Claro que não Pra que, né, velho? Ah, pra que perder meu tempo todo Fazendo isso, né? Peguei logo tudo no criativo Aham Claro que eu fiz isso Tá até aparecendo aqui, ó Viram? Ó Tá vendo aqui, ó Eu até entrei no criativo, ó Ah, velho É muito difícil conquistar alguém É muito difícil, velho Você conseguir fazer com que a pessoa acredite em você Tipo, muito difícil mesmo Pronto Eu já tinha iluminado aqui Pelo menos um pouquinho, né? Eu espero que não tenha nenhum mob, velho Porque eu tive que fazer outro escudo Tinha um ferro sobrando ali E ainda tem um lá É aquele dali Eu não posso usar, não Ali, lá É reserva Aí Agora que eu iluminei Não vai ter mais nada, não Eu acho que eu perdi meu tempo fazendo isso Pegando esse tanto de bloco, velho Porque agora É só eu terminar aqui, ó De iluminar Pronto Pronto Tá tudo escuro aqui Na moral Tudo tá escuro aqui Eu tenho que quebrar as tochas E sair correndo Mas eu vou fazer isso daqui Quando eu tiver com o inventário limpo Você é louco? Vou fazer isso agora não Pronto Faz isso daqui, ó Eu vou pegar Vou deixar todos os meus itens lá Depois eu só venho com a picareta E faço isso Porque Eu não vou fazer isso daqui Com esse tanto de pedra Não sou louco Pronto Vou deixar meus itens aqui, né Vou levar Essas duas picareta Porque eu acho que uma vai quebrar no caminho Mas perder duas picareta Não faz mal Deixa eu deixar esses restos de pedra aqui Não Esses blocos aqui Infelizmente eu tenho que levar, mano Se eu perder Lascou Ué Achei que eu tinha colocado meu escudo ali Pronto Deixa eu colocar aqui Caraca Já caiu um bicho aqui Olha Foi um esqueleto Tenho que Tirar as tochas de lá Pra ela ficar boa, amigo E eu preciso de tocha também, né, velho Ah, depois eu ilumino ali, vai Vamos lá É Acabou que nem quebrou Mas eu já tirei as tochas dali, ó Tá um brilho aqui, velho Na moral Tá Bora quebrar aqui Velho Depois assim, infelizmente Eu vou ter que voltar aqui E ir colocando um bloco de pedra, mano Tipo aqui embaixo Pra ela ficar bem melhor Essa farm E quebrar esse pilar de terra Como eu falei Deveria ter feito só agora, né Mas Não, bora fazer logo agora, vai Porque depois vai ficar impossível De fazer isso Olha, rapaz Já tá funcionando Caraca um esqueleto aqui do lado Aí sim, maluco Tá O que a gente vai fazer agora Bora pegar os blocos de novo aqui Cadê Aqui Esses É, bora pegar esses daqui E esses daqui Pronto Acho que é o suficiente Eu vou ter que subir lá Sim Eu vou subir lá Todo cagado Porque eu sei que eu posso morrer aqui Muito bem E vou vir subir uns blocos Aqui pra baixo Como assim? Vocês vão ver quando eu subir aqui Mano, eu tô com muito medo, velho Na moral Porque pode vir um creeper aqui Na minha cabeça Meu Deus Ó, ó Uma aranha Poderia ter sido um creeper Velho, tô com muito medo É sério Pode vir um creeper aqui E BOOM E aí já viu, né Tô ouvindo um barulho de creeper Tô com muito medo, velho É sério É desse jeito aqui Ó, pessoal Que eu vou fazer Eu vou puxar Esses blocos aqui Que vocês tão vendo Calma aí Deixa eu colocar aqui Ai meu Deus É sério, velho Já caiu um esqueleto aqui Ele poderia ter atirado em mim Se vier um creeper Eu tô lascado Já era tudo Dessa vez eu não vou ficar com raiva não Porque eu também tô procurando, né Eu poderia ter descido antes Isso daqui Mas não Tô descendo agora Que eu já Que a Fabian já tá funcionando Pessoal Eu espero que vocês entendam O que eu vou fazer agora Que é o Sizing da edição Então Eu vou cortar a parte Que eu tô descendo os blocos Porque isso é muito chato Na moral E eu não quero que vocês fiquem vendo isso Então eu vou pular direto Pra parte que eu já tô Com os blocos Espero que vocês entendam E eu não sei criativo Para com isso Falou E mais uma coisinha também Eu vou pular pra parte Que ele tá na metade Porque de novo Ele não terminou Essa merda Dessa mob track Agora sim Falhou Mas vamos nessa Porque a gente não desiste Não usa criativo aqui Pra poder pegar os itens A gente não é como Certa pessoas Felipe Neto Mas tudo bem A gente vai conseguir pegar tudo isso Vamos nessa Viram? Nossa, mano Ainda bem que eu tava com escudo Senão eu já era Olha isso, mano Tamo quase chegando no final É, ainda falta um pouquinho Mas eu vou deixar isso Pro próximo vídeo, pessoal É, acabou, gente Eu sei Vocês não devem estar Nada felizes com isso Mas acabou, velho Perdão por isso Mas eu prometo Que no próximo vídeo A gente já vai terminar ela A gente vai pegar E vai colocar O resto dos blocos Que faltam Depois a gente vai voltar Para o nosso Um bloco, né Porque o quesito da série É isso Um bloco Se não tiver isso Não faz nem sentido E esse foi o vídeo Alunos E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima